No meio do Rio Longar, à minha direita está o município de Barras e à minha esquerda está o município de Batalha. E nós vamos mostrar para vocês aqui lugares misteriosos que o piauiense não conhece. Vamos ver? Legenda Adriana Zanotto 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 O município de Barras com Batalha vale a pena conhecer. Faça como eu, venha conhecer os pontos turísticos do nosso estado do Piauí. O famoso Poço Redondo fica aqui na divisa de Barras com Batalha, um lugar de encanto e mistério. Legenda Adriana Zanotto